Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elô. Prazer. Sou a MC oficial aqui da Loja Integrada e faço parte também do time de educação. É muito legal estar aqui com vocês hoje, estou muito animada. Eu quero saber, o Thiago está aqui comentando se é fera, o Thiago também é fera, ele tem e-commerce de moda masculina, está arrasando. E eu quero saber quem é que marcou presença ontem, gostou do workshop da Mike, foi incrível. A gente viu que tem muita gente que já criou loja, já assinou plano e é disso que a gente gosta, porque de nada adianta a gente estar aqui dando conteúdo incrível para vocês, se vocês não colocarem a mão na massa, né? Então, parabéns para quem está sendo super proativo e fazendo tudo na hora que a gente está falando, né? Bom, quem aqui hoje já sabe algum termo ou algum indicador, já usa? Porque hoje o nosso especialista vai trazer todos os termos para vocês e tem muito conteúdo massa, viu? Porque eu já vi o PPT, já tive um spoiler, então está bem legal. E eu queria falar com vocês um negócio. Se vocês estiverem gostando super do conteúdo, pega o seu celular, faz aquele bumerangue mara, assim, no Insta, sabe? Ou tira uma fotinho para postar nos stories e marca a loja integrada, arroba a loja integrada, para a gente ter mais acesso, né? Para as pessoas terem acesso ao nosso evento, porque às vezes, poxa, alguém que te segue, você nem sabia que a pessoa queria criar uma loja, ela vai ver que você está estudando, que está no evento e vai entrar também. E é sempre bom, né? Mostrar que está estudando nos stories. E, ó, antes de eu chamar o palestrante, só lembrando vocês que, se vocês tiverem dúvidas, aqui embaixo tem a caixinha de perguntas para vocês escreverem, e aí, durante a palestra, no meio, que vai ter um pause, né? A gente vai fazer as perguntas para o palestrante, tá? Bom, então, o especialista da noite de hoje, ele é fera, ele é líder de onboarding e ativação aqui da loja integrada, ele atuou nos últimos anos na área de e-commerce, de marketing digital, de projetos e inovação, empresas como Jussi e Lusotica, eu acho que falei certo, eu pedi para ele agora, eu esqueci como é que fala. Ele também foi fundador do seu próprio negócio, então, ele tem bastante experiência com empreendedorismo, e ele está aqui para ajudar vocês hoje, então, vem para cá, seja muito bem-vindo, Pedro Palermo. Obrigado, Elô, boa noite, gente, tudo bem? Espero que todos estejam aí se conectando, que vocês tenham aproveitado muito ontem o workshop da Mai. Então, vou contar um pouco para vocês, dois temas hoje, eu dominei a noite, então, vou falar primeiro sobre termos do e-commerce, e depois vou dar um modelo de planejamento para vocês, então, a Elô já me apresentou, vou compartilhar minha tela aqui, e aí a gente começa. Do meu lado, eu acho que vocês já vêm, então, vou começar. Então, entendendo sobre o seu negócio, sou Pedro Palermo, tenho 29 anos de inquietude e curiosidade, então, gosto muito de aprofundar, saber mais das coisas, sou bem inquieto. Como a Elô falou, sou líder de onboarding e ativação aqui na loja integrada, que isso significa, né? Eu cuido, então, da área que ajuda os lojistas a configurarem, darem os primeiros passos, então, configurar meio de pagamento, cadastro de produto e configuração de meio de envio, para que a loja de vocês possa começar a vender, e os outros gatilhos de conversão, tráfego, para que vocês cheguem às primeiras vendas de vocês. Talvez esses termos não sejam de total conhecimento de todos, e é justamente disso que a gente vai falar. Sou formado em publicidade, com foco em marketing, pós-graduado em administração. Como a Elô falou, tive meu próprio negócio, o que me faz saber um pouco como é estar do lado de vocês. Trabalho com e-commerce desde... E-commerce e mundo digital, desde que eu entendo o que é trabalhar. E do que a gente vai falar, então? Primeiro, não gostaram de e-commerce indicadores, então, todos esses termos que a gente usa no dia-a-dia, na rotina de uma loja, para deixar todos por dentro. Importante dizer que tem conteúdos aqui que talvez sejam mais simples, básicos, e outros mais complexos, principalmente quando a gente entra na parte de indicadores, mas a ideia é contar para vocês o que significa e como eles se relacionam com o nosso dia-a-dia de operação de loja. E depois, complementar a esses termos, a ideia é mostrar para vocês o modelo de planejamento de negócio que serve tanto para o lojista que está começando, para o lojista que talvez não saiba ainda o que quer fazer, o que quer vender, ou o lojista que já tem um negócio há muito tempo, mas é um modelo que sempre ajuda você a revisar, analisar como é que está o mix ali de todos os pilares estruturais de um negócio, principalmente de um negócio digital. Então, vamos lá. É isso que a gente quer no evento de hoje, introduzir esses termos da rotina de e-commerce, demonstrar no modelo de planejamento de negócio, como você pode identificar oportunidades, gargalos para estruturar melhor a sua operação. Então, começando com o glossário de e-commerce. Uma coisa importante, é bastante conteúdo, então eu vou passar por eles de maneira rápida, se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários, mas a gente no final faz uma sessão de perguntas e continua depois com a parte de modelo de negócio canvas. Então, o glossário de e-commerce, resumindo, é tudo isso aqui, tem bastante coisa, e a gente vai passar por cada um dos termos, começando por termos de negócio. Então, são termos que são utilizados no mundo dos negócios, que têm relação com e-commerce, mas não necessariamente são exclusivos de e-commerce. Então, vamos lá. Modelo de negócio B2B, é um modelo de negócio entre duas empresas, ou seja, você vende, você tem uma empresa e você vende para outra empresa. Então, o seu consumidor final, ele é uma pessoa jurídica, e não necessariamente ele é quem vai utilizar o seu produto, ou o consumidor final é interessado no que ele vai prover de serviço. Modelo B2C. Esse sim, é o modelo onde você vende para o consumidor final, então é o business to consumer, ou seja, seus produtos são destinados aos clientes finais. Então, nesse modelo, você tem um modelo de negócio B2C, se esse for o seu caso. Canal de venda. Então, aqui são as plataformas, os meios que você tem para vender, os canais que você utiliza para fazer com que o seu produto chegue ao seu consumidor, seja ele B2B, seja ele B2C. E aí, alguns canais, alguns exemplos, são a loja online, como é que você pode montar, caso você não tenha ainda uma loja com a gente. As redes sociais, a gente vê muita gente vendendo por redes sociais. Marketplaces, que eu vou contar mais para frente o que é também. E o WhatsApp, muita gente, principalmente durante a pandemia, passou a vender por WhatsApp. Então, esses são alguns exemplos de canais de venda. Customer experience, ou experiência do cliente na tradução ao pé da letra, é a maneira como um visitante, como um usuário da sua loja, enxerga a sua loja do primeiro passo que ele tem, do primeiro contato, até uma eventual compra ou no pós-venda. Então, o customer experience é a área que ela se preocupa com essa experiência e com a jornada do cliente por todos os pontos de contato que ele vai percorrer com a sua loja. Então, desde o primeiro contato dele com o anúncio e como é a experiência dele, quando ele cai na sua loja, com a experiência dele usando o seu site ou usando outros canais de contato, suas redes sociais, até o momento que ele efetua uma compra e o que ele tem de experiência no pós-venda, seja numa troca, numa devolução ou em qualquer dúvida que ele tenha para tirar no relacionamento dele com a sua loja, com a sua marca. Customer success, da tradução também em sucesso do cliente, é a área que se preocupa em acompanhar o consumidor durante todo esse ciclo de vida de pós-venda enquanto cliente. Então, ele está preocupado em o momento que você já é cliente, como ele faz com que você se engaje mais, tenha mais envolvimento com a sua marca, tenha mais envolvimento com o seu serviço ou produto para melhor satisfazer suas necessidades nessa jornada enquanto cliente. CRO é um termo usado para, na tradução, conversion rate optimization, que é a otimização da taxa de conversão. Taxa de conversão é um termo que a gente também vai falar mais para frente, mas basicamente ele é um conjunto de táticas focado em aumentar o percentual de visitantes da sua loja, usuários da sua loja, que convertem em um pedido. Ou seja, como que a gente pode otimizar a interação dele, como a gente otimiza o layout do seu site, a hierarquia das informações e conteúdos que estão nele, a qualidade do cadastro dos produtos ou dos serviços que você está ofertando ali para que o seu cliente, para que o seu visitante, na verdade, se torne cliente e você tenha uma taxa maior. Valor faturado. Esse é o valor total dos pedidos que você tem concluídos em um certo período de tempo. Ou seja, tudo que você emitiu de nota fiscal é o seu valor faturado. Então, ele não contempla o que você tem de dedução de imposto, de taxa e de custos operacionais. Então, se você vendeu 10 produtos que custam R$100, você vendeu R$1.000, esse é o valor faturado naquele período. Forma de pagamento. É a modalidade escolhida pelo seu potencial cliente para efetuar o pagamento do pedido dele na sua loja. E aí, os mais comuns no Brasil são cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, transferência online via conta corrente usando diretamente a conexão com o banco, carteiras digitais, a gente tem PicPay e várias outras, ou o próprio Pix, que recentemente a gente integrou. Então, cliente ou consumidor. Ele é uma pessoa física ou jurídica que compra produtos ou serviços da sua loja. Então, efetivamente, o cliente é quem fecha um pedido no seu e-commerce, na sua loja virtual. CMV e GMV. Então, CMV é custo de mercadoria vendida, ou seja, o valor pago pelo produto que você comercializa. Nem sempre você produz o produto que você está vendendo. Então, você paga para um fornecedor. E aí, você tem o custo dessa compra da mercadoria. Ou, caso você produza, o custo da mercadoria vendida é o custo que você tem de produção dessa mercadoria. O GMV, ele é do inglês Gross Margin Value, ou Margem Bruta. E ele é a margem que você tem de faturamento em cima desse produto que você vende. Então, considerando o preço que você vende, tirando o custo de produção, você tem a sua margem bruta do produto. Obviamente, depois você vai ter que deduzir o que você tem de custo operacional e demais custos de marketing, por exemplo. Mas, GMV é essa margem bruta. Segmento e nicho. Então, o segmento de mercado é o ramo na qual a sua loja atua. Então, pode ser moda, casa e decoração, eletrônico, N segmentos possíveis. E nicho é o ramo específico ou a subcategoria dentro desse segmento que a sua loja atua. Quem, de fato, qual o nicho que sua loja atende. E aí, um exemplo é moda praia, que é um nicho dentro do segmento de moda, por exemplo. Iluminação, que é um nicho dentro de casa e decoração, por exemplo. O X, que seria o user experience, ou experiência do usuário. Então, é uma área dedicada pra otimizar a experiência do seu usuário no fluxo de navegação dele dentro da sua loja virtual. Então, diferente de customer experience ou customer success, aqui o user experience é mais focado na interface da sua loja. Então, no seu site em si e por onde percorre, quais caminhos dentro do seu site o seu visitante, o visitante do seu site passa. Então, isso aqui é a facilidade que ele tem em localizar um produto, a rapidez do seu site em carregar todas as imagens, carregar todos os elementos, a qualidade dessas imagens, a segurança que você tem, a preocupação em captar informação do seu usuário. Então, tudo que você pode fazer pra facilitar e tornar mais fluida a experiência da sua loja, porque a gente sabe que isso aqui vai acabar otimizando a conversão dele. Também vai entrar nesse termo conversão mais pra frente. Omnichannel. Acho que no passado de alguns poucos anos pra cá, Omnichannel tá mais na moda, né? Que seria a omnicanalidade. Ou seja, é você olhar pra todos os seus canais de venda ou contato de relacionamento com o cliente e ser coerente. Então, fazer a integração entre esses canais. Então, ele é a união da experiência do usuário em diferentes plataformas. Seria passar a mesma mensagem, ter ofertas similares ou ofertas complementares que unam o meio físico e o meio online. E, principalmente, recentemente a gente viu essa união na pandemia de meio físico com meio online, onde você pode comprar pelo site, retirar numa loja, você pode comprar numa loja e receber em casa, você pode comprar um produto do site e trocar numa loja, que é essa integração entre todas as modalidades de compra, experiências e mensagem que você passa pros seus potenciais clientes ou clientes. E BI, Business Intelligence, ou inteligência do negócio, perdão aqui, escrevi errado. Então, o termo BI é o conjunto de técnicas e conceitos que vão, desde essa coleta do dado até o processamento deles, para transformar isso em insights, oportunidades e suportar a tomada de decisão de um negócio quanto à parte estratégica e também à parte tática desse seu mix de... no seu mix de como você vai operar a sua loja. Então, o BI é de suma importância para o e-commerce, porque ele traz essas informações, traz dados reais, e ele vai te contar comportamento de usuário, comportamento de venda, oportunidades que você tem eventualmente numa linha de produto. Então, é muito importante ficar ligado nessa parte de dados. Termos operacionais. Então, termos que estão de fato relacionados à operação do seu e-commerce e são mais do dia a dia de uma loja virtual. Então, primeiro, pedidos. Então, pedidos são as compras feitas na sua loja e cada pedido ele deve gerar um número que vai te ajudar a fazer a gestão dos seus pedidos. E aí, número de pedidos, o que a gente está falando aqui? Cada pedido precisa de um número único, exclusivo. Porque a partir daquele número do seu pedido, de um pedido de um cliente, você vai identificar quem é o cliente, qual é o endereço dele, quais foram os dados de pagamento dele, quais informações necessárias para que você entregue esse pedido e para que você acompanhe caso ele venha a pedir uma troca, caso ele venha a pedir uma devolução do produto, para que você consiga gerar histórico e fazer a gestão desses pedidos no dia a dia. Falando de devolução, então, devolução é o processo e a gente está acostumado com isso no meio físico e também é aplicado, obviamente, no e-commerce, onde um cliente pode devolver um produto ou trocar um produto. A diferença é, como ele recebeu o produto em casa, ele precisa de uma série de etapas que ele vai percorrer para conseguir devolver esse produto para você. Então, no e-commerce é um pouco diferente, você precisa gerar um código de rastreio, você precisa ter uma logística reversa para receber de volta esse produto e é muito importante ter claro essas regras, os passos a serem percorridos pelo cliente para que ele saiba como devolver um produto, como receber o valor de volta, como que você realiza o estouro, em quanto tempo ele vai receber e dar essa previsibilidade para que ele fique tranquilo e seguro em comprar na sua loja. O código de rastreio que eu mencionei agora então é o código de rastreio do produto, cada pedido, do pedido, perdão, falei produto, código de rastreio do pedido. Ele é o número que identifica aquele pedido exclusivamente para que o cliente que comprou na sua loja saiba em que status ele está da venda, então se o produto já foi separado, se o produto já foi despachado e no momento que ele é despachado o código de rastreio vai identificar onde está esse produto, se ele está com a transportadora, se ele já foi entregue ou se ele está na portaria, enfim, então também é o que às vezes deixa a gente ansioso, de putz, comprei, o site que eu comprei diz que vai entregar em três dias, o código de rastreio te diz onde ele está naqueles três dias para que você não deixe seu consumidor, seu cliente ansioso e consiga fazer a gestão de uma crise, de repente não há atraso de produto e deixar tudo mais transparente em relação a essa parte de entrega. Frete, então o frete é o transporte de cada um desses pedidos, muitas vezes ele é feito por um parceiro logístico, acho que principalmente quando a gente está começando loja, a gente não vai fazer o frete próprio, a gente não vai ter uma transportadora própria, então a gente vai contar com o parceiro que faça essa parte de frete para a gente e aí frete aqui é de fato o envio da sua loja do momento que um pedido é aprovado, que o pagamento é aprovado para o cliente final. Fraude, então muito relacionado a meio de pagamento mas também a coleta de dados, fraude é todo cenário, todo momento em que alguma informação é passada de maneira errada num cadastro de produto que um usuário do seu site de repente tenta se passar por outro ou que alguém tenta fazer um pagamento com um meio de pagamento que não é verdadeiro e não funciona, então isso é uma preocupação grande e um dos maiores incidentes é o de clonagem de cartão de crédito e é uma das preocupações que a gente tem que ter nesse processamento dos pedidos. Boleto bancário, então como um dos meios de pagamento acho que ele era um dos favoritos eu não sei se é mais do público brasileiro e aí a preocupação aqui do boleto bancário basicamente ele é uma ele é uma carta de crédito uma carta de pagamento que você pode pagar no banco pode pagar via internet mas o importante sobre o boleto é você saber que quando você faz um pedido você alguém paga um pedido via boleto nem sempre esse boleto vai ser compensado no mesmo dia esse boleto pode o produto dentro desse pedido talvez fique com o estoque bloqueado e você precisa saber gerir esse meio de pagamento para entender quanto de estoque está bloqueado por conta de boleto quando o boleto é compensado deixar claro que o processamento de um pedido ele só acontece depois que o boleto é compensado e passar essas informações para o seu cliente código de barras aqui eu coloquei SKU porque o SKU seria um código único de produto e o código de barras é isso tem o código normal que a gente está acostumado as barrinhas preto e brancas em cada embalagem de produto mas ele nada mais é do que a identificação de modelo tamanho e cor de um produto então quando a gente fala dessa garrafinha ela tem o modelo preto ela tem o modelo branco ela tem o modelo vermelho ela tem um tamanho pequeno médio grande então todas as garrafinhas iguais a essa elas vão ter o mesmo número de SKU que é a maneira como você identifica via código de barra aquele produto e ele vai variar de acordo com tamanho cor e modelo cartão de crédito ou débito também um meio de pagamento talvez o mais famoso então a principal diferença aqui é existem as bandeiras de cartão o cartão de débito ele vai ser pago à vista o cartão de crédito ele vai permitir o parcelamento e aí na parte do parcelamento é importante você entender quais são as taxas que você tem para cada bandeira para cada cartão e quanto você quer disponibilizar de parcelas para cada produto normalmente os e-commerce eles atrelam o pagamento de um produto de acordo com o valor para que a parcela mínima não seja menor do que um valor definido justamente feito em cima desse cálculo da taxa que o cartão vai te cobrar e por último chamado ao ticket aqui nos termos operacionais é a solicitação de atendimento registrada via e-mail chat telefone ou algum sistema especializado exclusivo da sua operação que nada mais é do que um cliente que abre uma solicitação de atendimento para resolver algum problema dele ou para tirar uma dúvida então a gente está acostumado com o serviço de atendimento ao cliente aqui é a mesma lógica do número de pedido único exclusivo para você saber o histórico aqui é uma abertura de chamado para que seja acompanhado e que o time responsável por isso dê a tratativa necessária para resolver o problema do seu logista atender o que ele está te pedindo de pós-venda ou de pré-venda ou de algum problema que ele teve alguma dúvida que ele tem no relacionamento dele com a sua loja e com a sua marca termos de e-commerce aqui estamos falando de fato em termos do mundo de e-commerce e de negócios online então vamos começar com o dashboard então o dashboard é um painel de controle que agrupa informações e métricas importantes do seu usuário ou da sua plataforma do seu site então normalmente são exibidos em formas de gráficos em formas de indicadores e nada mais é do que um painel de controle dos resultados da performance da sua loja então normalmente é o local onde você vai acompanhar tudo que está acontecendo em termos de venda tudo que está acontecendo em termos de navegação em termos de comportamento e fluxo do usuário dentro do seu site quais páginas ele entra quanto tempo ele fica da onde ele vem de quais fontes de tráfego origens de mídia você está adquirindo clientes adquirindo visitantes analytics e bem relacionado a dashboard então são métricas estatísticas relacionadas a essa navegação relacionadas a comportamento e aqui acho que o conceito ele é mais abrangente a web analytics que é nada mais do que essa coleta processamento de dados e análise dos mesmos em relação ao seu site e aí a ferramenta mais conhecida no meio e que amplamente utilizada é o google analytics então você instala uma tag no seu site e você consegue uma tag seria uma linha de código atrás do seu site que ela vai coletar todos esses dados para você e transformar isso num formato de dashboard onde você consegue acompanhar essa performance acompanhar todos os indicadores de desempenho do seu site erp que seria enterprise resource planning que é um sistema de gestão integrado que permite que você tenha acesso fácil e confiável aos dados da sua loja e aos dados da operação da sua loja então aqui está mais atrelado não ao seu site em si como visual como comportamento do cliente mas sim o controle dos pedidos dos seus clientes então aqui você tem a integração mais comum que seria entre o meio físico e o meio online para que você tenha toda a junção da sua operação total dentro de um sistema único e você consiga acompanhar de ponta a ponta a parte operacional como que acontece a gestão desses pedidos e como você pode tirar daqui melhorias operacionais melhorar a sua eficiência enfim marketplace que é um dos canais de venda que é um modelo de negócios para venda online que ele é uma plataforma que une vários varejistas então de maneira simples ele é um shopping virtual então marketplace normalmente ele não tem ele não é dono do que ele está vendendo ou seja ele não compra o estoque ele integra a sua loja no sistema dele e ele permite que você venda através do site dele mas quem vai fazer entrega quem vai fazer o processamento do pedido enviar o pedido etc é você ele costuma cobrar uma taxa e você tem uma porta nova de venda então ele é um canal de venda muito interessante para quem está começando e alguns exemplos aqui os mais conhecidos no Brasil são Amazon os marketplaces da B2W que são americanas .com Shoptime Submarino o grupo da Fit que tem da Fit Canui a Magazine Luiz o Mercado Livre então esses são alguns exemplos de marketplaces e política de troca devolução então como no comércio físico como eu já falei na parte de devolução um cliente pode trocar ou devolver um produto e aí aqui a política de troca e devolução ela é uma página ele é o termo que diz as condições e as regras que a sua loja estabelece de troca e devolução então até quantos dias você pode trocar ou devolver um produto como funciona o prazo de troca como funciona as etapas e essa logística que o cliente tem que percorrer para que ele devolva um produto para você independente de ser uma troca ou devolução e como funciona o reenvio caso seja uma troca então todas essas condições que você estabelece no seu negócio para possibilitar e para o cliente saber as regras para que ele possa trocar um produto porque a gente sabe que quando você não está comprando no meio físico você não sabe se vai servir direito um produto ou se ele vai ficar bom caso seja um produto de decoração se ele vai ficar bom na sua casa então acho que isso se aplica de diferentes formas em diferentes segmentos lojas dependendo do seu negócio mas a política de troca e devolução ela é justamente muito importante por isso para dar transparência em como funciona caso você não queira ficar com o produto caso você queira trocar por outro produto então muitas vezes isso é determinante para que você consiga fazer uma venda o cliente ter essa previsibilidade ter essa ciência de como ele faz caso ele não queira ficar com o produto ou caso ele queira trocar por outro termos de navegação então termos comuns quando a gente fala de usabilidade do seu site quando a gente fala de um visitante um usuário do seu site entrar e percorrer por ele e navegar dentro da sua loja online então aqui primeiro layout então no e-commerce o layout é toda a parte visual a cara do seu site ele é muito importante porque ele precisa dialogar com a sua identidade visual com a sua marca com o seu segmento e cada um tem melhores práticas o segmento de moda vai ter um layout características específicas que fazem com que a sua vitrine seja de um formato uma loja online uma loja de eletrônicos tem outra característica então é muito importante você estar atento a qual é quais são as boas práticas qual o comportamento do seu usuário do visitante desses segmentos para entender como você se adequa adeca o seu layout a sua vitrine assim como seria num shopping para atender as expectativas desse seu do visitante do seu potencial cliente cadastro então são todos os dados importantes que você precisa sobre uma ou mais categorias seja de produto seja cadastro do usuário tem N possíveis cadastros aqui então quando a gente fala de cadastro de produto qual a descrição e como você faz uma boa descrição para demonstrar de fato quais as especificações técnicas de um produto o que você precisa contar para quem está interessado naquele produto que vai convencê-lo ou vai deixar claro transparente o que você está vendendo imagens que representem bem aquele produto para que ele imagine como ele é na realidade como ele é ao vivo quando a gente fala de cadastro de clientes quais são as informações que você precisa e aí é muito importante você estar atento a LGPD e como você coleta armazena e protege essas informações e para que você utiliza essas informações quando a gente fala de cadastro de fornecedores também quais são seus parceiros como você vai cadastrá-los catalogá-los e gerir toda essa informação então cadastro é um termo bem comum e que muitas vezes ele está no layout captando ou você fazendo cadastro ou você coletando cadastro de usuários lead então lead é um potencial cliente geralmente ele é um contato de oportunidade de negócio então ele é uma pessoa que entra no seu site e se ela sai do seu site você não sabe quem ela é você não tem como falar de novo com ela então o lead dentro do contexto de marketing ele é o contato que você capta a informação que você capta de um visitante para que ele se torne alguém que você consegue conversar nutrir e aos poucos você pode tentar convertê-lo para que ele seja no futuro um cliente da sua loja da sua marca então formulário ele é um conjunto de campos de texto ou seleção ou opções onde você permite que você pode usar um formulário para captar leads por exemplo mas a ideia é que você colete dados através de um formulário e aí aqui a gente tem alguns exemplos de formulário de cadastro de loja virtual formulário de um contato formulário para um acesso exclusivo então é uma ferramenta bem utilizada quando a gente fala em visual navegação e no contexto também de marketing digital home então home a gente está falando aqui da casa do endereço de chegada do seu site então quando alguém entra no seu site geralmente ele entra pela home ou ele entra por uma landing page aí eu já vou falar de landing page mas no caso de e-commerce a home é de fato a sua vitrine a primeira vitrine o primeiro impacto de um lojista que vai até o seu endereço que entra na sua loja ou uma landing page e aí o que seria uma landing page uma página de aterrissagem ela é uma página onde você pode falar de um tema específico falar de um segmento específico uma página onde você traz um argumento às vezes de venda ou uma abordagem diferente para tratar para chamar atenção a algo específico que você não não faz na sua home então imagina que na sua home você vende eletrônicos e você pode vender eletrônicos de N tipos se você quer fazer uma campanha específica de televisão ou uma campanha específica para captar leads para o seu site geralmente se usa uma landing page que seria uma página que emite sua home mas que tem uma abordagem diferente para trazer um argumento um meio diferente de se comunicar com aquele potencial cliente aquele visitante específico que você está trazendo de uma campanha ou que você está direcionando para esse tema que você quer dar mais foco página de produto então são as páginas de cada um dos produtos da sua loja virtual então geralmente quando a gente fala em funil de conversão quando a gente fala em etapas de compra jornada de compra dentro do e-commerce um lojista geralmente entra pela sua home em uma landing page e quando ele tem interesse ele vai até a página do produto para saber mais detalhes daquele produto então essa é a página onde você tem que se preocupar em como eu falei de cadastro ter os cadastros bem feitos ter descrições ter boas imagens ter uma hierarquia de informação que seja harmônica para o seu para o potencial cliente para o seu visitante para que isso ajude ele a converter então página de produto é a página específica de cada um dos produtos que você tem dentro da sua loja imagem do produto nada mais é de fato do que as imagens do seu produto e aí aqui reforça a importância de você ter um cadastro bem feito no que diz respeito às imagens ter imagens que estejam claras e que demonstrem de fato o que é o produto na realidade porque isso vai aumentar vai impactar a sua taxa de conversão vai impactar o potencial de vendas da sua página de produto visitas e visitantes então visitas são todos os acessos à sua loja virtual visitantes são todos os usuários únicos que entraram todas as pessoas únicas e isso é lido através dos endereços de IP de cada um dos computadores de uma pessoa que entra no seu site então visitante basicamente é a pessoa que entra no seu site aquele aquele usuário único que entra no seu site e este visitante é um potencial cliente ou lead então mais pra frente vai fazer bastante sentido quando a gente falar de taxa de conversão quando a gente falar de outras outros indicadores que se baseiam em visitantes CTA ou call to action é uma chamada pra ação o que seria isso então são todos os links ou botões que você indica ao usuário uma próxima etapa ou uma ação a ser tomada pra que ele evolua pra que ele percorra pela jornada de compra e pelo fluxo do seu site até que ele chegue onde ele pretende pode ser um clique para ir para uma página de produto pode ser um clique para comprar um produto pra ir até o check out pra confirmar o pagamento pra confirmar os dados dele quando ele preenche um formulário por exemplo e faz o cadastro dele no seu site mas geralmente são botões atrelados a conversão não necessariamente a conversão de uma venda mas a conversão de algum marco alguma etapa que você quer que ele conclua e que aos poucos vai chegar até a conversão final que é a venda que é o que você pretende conseguir daquele visitante dispositivo então o termo utilizado pra detalhar qual o aparelho que o seu que um usuário que um visitante que uma pessoa utiliza pra interagir com o seu site então dispositivos móveis tablets smartphones permitem acesso à internet e a ferramenta de comunicação remota os desktops são mais engessados eles ficam às vezes num escritório numa residência normalmente e aí o importante aqui de saber o dispositivo do porquê do dispositivo o contexto em que ele está inserido é justamente entender qual é o comportamento daquele visitante daquele potencial cliente com o seu site então uma compra às vezes mais complexa onde ele precisa de mais informações precisa ver as fotos precisa saber mais do produto talvez ele faça uma compra mais complexa no desktop talvez uma compra mais simples de uma camiseta de um produto de moda de um produto de menor valor ele faça via celular via tablet então é importante saber o dispositivo o dispositivo é muito importante justamente pra entender qual o contexto dele dentro da jornada de compra do que você está vendendo do seu potencial cliente dentro dessa jornada por fim mobile que acho que também super acho que a palavra uma das mais faladas recentemente e-commerce é justamente o termo que se refere a todos esses dispositivos móveis que cada vez são mais comuns quando a gente fala de venda online o uso de aparelhos mobile pra efetuar converter ter um pedido então termos de marketing digital são os termos utilizados quando a gente está falando de marketing divulgação e publicidade nos meios digitais então um pouco mais atrelado de fato a tráfego a trazer pessoas pra sua loja e aí os termos de marketing digital são primeiro ebook então é um livro em formato digital ele geralmente é distribuído de forma gratuita ou atrelado a um cadastro a um preenchimento de formulário pra captar os dados daquele cliente fazer com que ele seja um lead que você vai utilizar vai conversar com ele vai nutri-lo pensando que em algum momento você quer convertê-lo e é super tendência nos últimos tempos então o ebook tem sido uma das ferramentas mais utilizadas quando você precisa contar um pouco mais sobre o seu negócio contar um pouco mais sobre a sua marca dar informações e conteúdos relevantes que estejam relacionados ao que você vende seja um produto seja um serviço pra convencer aquele potencial cliente de que o seu produto ou seu serviço é o que ele precisa e fazer com que ele converta em um pedido e isso tá muito relacionado a inbound marketing que são estratégias que visam atrair e converter clientes usando conteúdo relevante então o marketing tradicional que seria falar sobre preço falar sobre uma oferta falar sobre atributo do produto no inbound você vai mais pra parte qualitativa do que é o produto de como você pode utilizá-lo de como você utiliza em determinado contexto de quais são os outros temas relacionados a ele produtos que tenham alguma relação e não necessariamente são o produto em si então o inbound marketing é justamente são justamente essas estratégias que visam converter o cliente através de conteúdo pra que ele converta no seu site e faça um pedido do seu produto ou serviço remarketing então infelizmente nem todos os seus potenciais clientes vão converter na primeira vez que ele entra no seu site que ele entra na sua loja e aí o remarketing justamente é uma ferramenta de segmentação e uma ferramenta de anúncio pra que você consiga impactar esse potencial cliente esse lead esse usuário em outro momento posterior ao primeiro contato dele com a sua loja com o seu produto então imagina que muita gente já tenha passado por isso entrou num site colocou um produto no carrinho ou entrou no site entrou numa página de produto não terminou a compra e recebeu um e-mail depois falando olha você deixou seu produto no carrinho ou olha aqui está os produtos que você viu veja produtos similares ou você recebeu depois uma oferta falando ah o produto que você viu agora está com x por cento de desconto ou simplesmente uma comunicação falando dos atributos de produto tentando te convencer a converter então todos esses segundos impactos são tentativas de reengajá-lo a converter num momento posterior a esse primeiro que você teve contato com o que você estava procurando blog então blog também dentro das estratégias é uma das ferramentas de inbound marketing e é um portal de conteúdo então é um lugar onde você pode falar mais sobre a sua marca sobre a história da sua marca sobre os produtos que você vende sobre assuntos que estão relacionados a ela sobre o estilo de vida que tem a ver com o seu produto então é um segundo ponto de contato que não necessariamente o seu potencial cliente vai converter no seu blog mas é no seu blog que ele pode saber mais ter mais conteúdo relevante para que ele entre no seu site e faça uma compra anúncio então anúncio pode ser definido como uma mensagem destinada a um público a respeito de um determinado assunto e aí aqui é interessante ver que ele tem N possíveis formatos e N possíveis finalidades então quando a gente fala em anúncio eu posso estar fazendo um anúncio para que você conheça a minha marca que é o que seria conhecido como awareness ou anúncio para que você saiba mais dos meus produtos e aí eu já estou falando de consideração então para que você saiba o que eu vendo para que você saiba para que você lembre de mim e de qual o benefício de comprar comigo ou um anúncio de fato de conversão e aí esses anúncios eles podem estar em N formatos como eu falei eles podem estar em banner ele pode ser um pop-up ele pode ser um conteúdo de texto e aí vai variar muito de onde você está fazendo esses anúncios se você está fazendo um anúncio em Google Ads em Google AdWords se você está fazendo um anúncio de display que seria um anúncio de um banner se você está fazendo um anúncio de texto se você está fazendo um anúncio via um parceiro então anúncio é uma das ferramentas de marketing digital para a divulgação da sua marca da sua loja dos seus produtos ou de campanhas e outros argumentos de conversão como ofertas conversão então é um conceito utilizado no marketing digital para escrever de fato a realização daquela ação desejada que você quer dentro do site ou dentro de uma campanha então como eu falei uma conversão não necessariamente é só a venda de um produto mas ela pode ser o preenchimento do formulário pode ser um download de um arquivo e aí a intenção por trás do material e conteúdo é o que determina o nosso entendimento de conversão então em uma loja virtual a gente entende que a conversão é um pedido efetuado mas ela pode ter outras níveis de hierarquia dentro do que você espera no contexto de uma campanha no contexto de um anúncio CRM então CRM é o conjunto de práticas para você se relacionar com o seu cliente então o termo significa Customer Relationship Management e ele é a gestão de fato desse relacionamento com o seu cliente ou seja como que você integra todos os canais por onde você se comunica com os seus clientes qual é a mensagem que você está comunicando como que você faz essa mensagem ter coerência e como que você trata esses leads de maneira que ele permeia pelos diferentes canais tendo sempre mensagens coerentes recebendo sempre os argumentos que fazem sentido e você usa ele usa esses canais de maneira complementar então eu posso receber um e-mail em seguida eu posso receber um WhatsApp em seguida eu posso ser impactado por um anúncio de remarketing mas como que você faz a gestão dessa comunicação com os seus potenciais clientes ou com os seus clientes XML e aqui é um pouco mais técnico tanto XML quanto HTML então XML tá difícil XML é uma sigla que se refere a um formato de documento digital então ele é uma linguagem de marcação utilizada para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente um banco de dados por exemplo e acho que o exemplo mais comum de XML aqui ele é são as informações de nota fiscal então todas as notas fiscais elas têm um arquivo XML que é o que permite essa nota fiscal ter a validação eletrônica dela outro uso de XML por exemplo ele é um arquivo que pode conter ali todos os dados de cadastro de produto da sua base de produtos da sua vitrine para que você compartilhe isso com o Facebook com o Google para que ele puxe esses quais produtos você vende quais são as inscrições quais as imagens para disponibilizar por exemplo no mecanismo dinâmico de exibição de anúncios por exemplo e HTML Hypertext Markup Language é uma linguagem utilizada para construção de sites e páginas na internet então a estrutura dele é dividida em tags ou marcações que vão identificar os elementos que serão exibidos ao usuário então o HTML está muito relacionado ao visual o que o seu cliente vê de fato mas não necessariamente o racional de construção das mecânicas e de cada uma das ferramentas que tem por trás do seu site e por último dentro do glossário a gente tem os indicadores que são indicadores de resultado que vão traduzir o desempenho de um e-commerce como que está a sua performance então é muito importante essa parte de KPIs e é que a gente vai passar por alguns dos mais comuns e importantes então Lifetime e Lifetime Value respectivamente que seria o LT e o LTV então basicamente o que a gente tem em LT e LTV é LT é o tempo de vida do seu cliente com você então qual a recorrência de compra que ele tem um cliente que compre um tênis ele compra um tênis a cada seis meses a cada um ano um cliente que compra uma camiseta ele compra a cada um mês ou a cada três meses ele compra camisetas no seu site um cliente que compra uma geladeira ele compra uma geladeira a cada cinco anos e ele volta a comprar com você então geralmente um cliente que comprou com você quanto tempo qual a recorrência dele e quanto tempo ele costuma comprar da sua marca da sua loja e o Lifetime Value é quanto de valor esse cliente gera pra você quanto de faturamento ele gera pra você nesse tempo e aí pra calcular o LTV você tem que fazer ticket médio que seria eu vou explicar é o último item aqui mas ticket médio é o valor médio das compras dele com você então se ele fez três compras e cem reais o ticket médio dele é cem reais vezes o número de pedidos que ele fez com você três compras vezes o tempo que ele fica com você então se ele fez três compras de cem reais no período de três meses ele tem o valor de três vezes três vezes cem que dá novecentos então o LTV dele é de novecentos então esse é o LTV médio que você tem entre os seus lojistas produtos por carrinho então aqui dependendo de qual é o seu segmento dependendo do que você vende um cliente pode comprar mais de um produto em uma única compra em uma mesma compra então produtos por carrinho é a média de produtos de todos os clientes de todos os pedidos que você teve na verdade desculpa então qual a média de produtos de todos os pedidos que você teve para que você chegue em quantos produtos por carrinho você tem qual que é a importância disso muitas vezes você pode atrelar aqui argumentos comerciais gatilhos de oferta para que caso um cliente compre mais de um produto ele tenha frete grátis ou caso ele compre mais de um produto ele tenha algum benefício algum desconto como ferramenta de venda taxa de abertura então é a taxa que indica qual sua performance assim percentual de pessoas de visitantes usuários que abrem suas comunicações em qualquer canal então quando você manda um e-mail você manda esse e-mail para 100 pessoas 10 pessoas abriram o e-mail sua taxa de abertura é 10% taxa de abertura é a quantidade de mensagens abertas sobre a quantidade de pessoas de mensagens totais que você enviou e ela vai indicar o maior indicador que é qual o engajamento da sua base então se você tem uma base de 10% e aí obviamente cada canal vai ter uma taxa de abertura média padrão e referenciais mas que vão variar de segmento por segmento de canal por canal mas é interessante você estar atento a isso para entender se você tem uma base engajada ou uma base desengajada e pensar em meios de engajar essa base taxa de conversão taxa de conversão é a proporção de pedidos feitos na sua loja pelo número de visitantes ou seja a cada x número de visitantes quantos você precisa para converter em um pedido então se você e dessa forma você consegue jogar com quanto de tráfego você precisa trazer para a sua loja então se você tem uma taxa de conversão de 2% você sabe que a cada 100 clientes 100 potenciais clientes que entram na sua loja 2 viram cliente então como que eu faço para ter mais pedidos você procura mais potenciais clientes e você consegue ter uma certa previsibilidade óbvio que isso vai variar de acordo com a qualidade desse tráfego quais canais que você tem utiliza para trazer tráfego trazer visitantes para a sua loja mas taxa de conversão é essa razão entre pedidos efetuados sobre o número de visitantes que você tem na sua loja taxa de rejeição também conhecida mais famosa como bounce rate é uma métrica que vai mostrar o percentual de visitantes que entram no seu site e não realizam nenhuma interação ou seja quantos clientes entraram e acharam que eles estão no lugar errado ou não encontraram o que eles queriam e não clicaram em nada não interagiram com nenhuma nenhum CTA nenhum call to action não preencheram nenhum formulário não clicaram em nenhum link de rodapé não entraram em nenhuma página de produto então a taxa de rejeição ela é um indicador muito importante de como está essa como que está a sua página porque se você tem muitos usuários a sua taxa de rejeição é muito alta indica que algo está errado em relação às informações que você está passando ali em relação a como você está exibindo sua vitrine como você está hierarquizando suas categorias então basicamente ela indica que o seu visitante não encontrou o que ele procurava ou não entendeu a sua proposta o que você vende o seu serviço o que é a sua marca tempo de página é o tempo que o seu site leva para carregar todos os elementos e ser exibido corretamente no dispositivo que esse usuário que esse visitante estiver utilizando então tempo de página também é algo referenciado tem referências de tempo de boas práticas mas geralmente quanto maior seu tempo de página maior a chance de você ter um bounce de você ter uma taxa de rejeição mais alta porque se um visitante entra na sua loja e a sua loja não carrega rápido a chance dele sair dali dele entender que o site está quebrado não está funcionando direito é muito grande então o tempo de página é um indicador que você tem que sempre olhar para entender como reduzi-lo e aí tem uma parte técnica de ter imagens que sejam mais leves ter conteúdos que sejam mais leves usar layouts usar visuais mais simples para exibir sua vitrine e por fim ticket médio como eu falei ali em cima ele é a média da receita gerada por seus clientes dentro de um período ou de um cliente específico e quantos pedidos ele faz ou qual o pedido dele e qual a média dos pedidos que ele faz então para calcular o ticket médio você precisa dividir a receita total do período pelo número de pedidos então se você tem mil reais de faturamento total de receita e você teve dez pedidos o seu ticket médio é cem reais e aí isso é interessante porque quando você entende a composição por exemplo a sua estrutura de custos quanto você paga pelo seu frete quando você pensa em meu custo de frete é vinte reais meu ticket médio é duzentos se eu tenho um pedido de cinquenta talvez não valha a pena para mim oferecer frete grátis mas se eu tenho um ticket médio acima do meu se eu tenho uma venda um pedido acima daquele ticket médio você pode oferecer por exemplo frete grátis como um benefício então é muito importante você entender ticket médio justamente para acompanhar comportamento da sua venda comportamento da compra dos seus clientes para que você entenda como identificar oportunidades ou eventualmente gargalos dentro da sua estrutura de custos e dentro do que você tem de mix ali promocional e de precificação então por hora são esses os termos que a gente trouxe no glossário obviamente tem muito mais coisa para aprender o que eu tenho de dicas para vocês é fiquem de olho no que a gente tem no blog a gente sempre traz termos a gente sempre tenta explicar esses termos a gente tem também dentro do nosso painel a aba de ajuda que você pode colocar ali os termos e procurá-los caso você não encontre alguma coisa esse arquivo vai estar disponível para vocês então voltem nesse arquivo e por último obviamente sejam amigos do google procurem ele sempre vocês vão encontrar n tipos de explicações procurem fontes confiáveis então sites famosos portais de conteúdo grandes de e-commerce a gente tem uma série de parceiros da loja integrada que explicam falam sobre quando você não encontrar algo quando você estiver curioso para saber e imagino que tenham perguntas então conta aí Elô tem algumas perguntas eu acho que a galera ainda está tipo absorvendo todos esses nomes todos assim é muita coisa é muita coisa até para a gente assim é bom revisar entender mas a Valéria Pacheco ela perguntou aqui essa parte de evolução tenho dúvidas exatamente pelo custo o custo é de quem tem o fornecedor de semi-joias que deixou claro que esse custo é meu enfim como funciona a lei por favor sim eu não sei exatamente como funciona a lei mas eu acho que faz muito sentido prezar sempre pela transparência então quando eu falei ali de política de troca e devolução eu acho que faz muito sentido você deixar claro para o seu cliente ou potencial cliente qual é a sua política de troca eu não sei exatamente a lei porque eu lembro de diferentes casos que eu já vivi por exemplo de comprar no e-commerce e eu ter que pagar o frete de devolução ou de eu comprar no e-commerce esse e-commerce me dá um código do correio que eu possa postar sem custo mas assim de fato eu já vivi N casos se a gente for falar de boas práticas de e-commerce geralmente a primeira devolução é paga pela loja porque você quer incentivar justamente que o cliente ou potencial cliente converta em um pedido e normalmente as lojas deixam claro o primeiro pedido a primeira troca a primeira devolução é pago por nós até porque quando a gente pensa no e-commerce que tem N pedidos você consegue talvez uma negociação melhor nesse custo que você vai ter com o frete do que o consumidor final conseguiria então assim em termos de boas práticas é o que eu tenho o que eu vejo no mercado mas o mais importante é você deixar essa informação com clareza combinar mostrar as regras do jogo para o seu cliente para que ele tome a decisão e aí claro isso pode ser um argumento de conversão pode ser uma vantagem do seu negócio uma vantagem da sua loja ter de repente o frete grátis com devolução grátis caso ele queira devolver ótimo e a Valéria também perguntou aqui para a gente que ela está falando se eu não tenho sistema de RP como o Bling como é possível é possível ter loja integrada gratuita pois como ficam esses códigos únicos que o Pedro comentou então dentro do painel a gente não necessariamente você vai precisar de um RP para fazer isso você já consegue fazer isso na sua loja integrada você tem o número de pedidos exclusivos você tem o controle de código de rastreio enfim então sim você tem isso gratuito não necessariamente você precisa de um RP um RP naturalmente vai te dar mais robustez na sua operação então caso você tenha uma loja física ou caso você venda em marketplace e também na loja integrada o RP é um local onde você vai concentrar todos esses pedidos e gerí-los em um único local é muito mais fácil para você fazer a gestão dos seus pedidos dentro de um RP para saber via qual canal de venda vem aquele pedido controlar qualquer problema que você tem numa base única de histórico e fazer o acompanhamento mas não necessariamente você precisa de um RP para fazer isso você consegue vender tranquilamente acompanhar pedidos enfim ter todo esse detalhamento das etapas na loja integrada ótimo ó o Fabio Fernandes está perguntando aqui para a gente posso utilizar o mesmo SKU em diferentes marketplaces no site também posso usar o mesmo olha sim na verdade você deve porque o que acontece se você utilizar um SKU diferente por exemplo e você tiver um RP quando ele bater SKUs diferentes ele vai entender como produtos diferentes então o ideal é que o SKU ele seja o código de barra ele seja não atrelado ao canal não atrelado a qual onde você está vendendo para quem você está vendendo mas atrelado ao produto porque muitas vezes ele é o código chave que sabe que você está falando especificamente daquele produto e não de outro então como eu falei o SKU é a variação de modelo tamanho e cor de um produto específico e aí pensando em cadastro facilitar processamento de dados etc ele deve ser utilizado em todos os seus canais mesmos tchau 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 O que é isso?